Em cinco segundos, em cinco segundos, rotativa sonora. A partir de agora entra no ar, o mais completo informativo de Jabuticabau em região. Rotativa sonora. Os principais fatos e acontecimentos, prestação de serviço, espaço aberto para a comunidade, informação local e regional e um completo noticiário policial. Você confere agora em rotativa sonora. Amanhã acontece o último dia da festa que hermece em louvor ao Senhor Bom Jesus. Neste sábado, portanto amanhã, a Rádio Vida Nova e o programa Sábado Show estarão na Praça Nove de Julho. A ABCDAL realiza amanhã a Feira da Sobremesa. Recanto Esperança realiza bazar beneficente. Fique atento nas ligações sobre o trote do sequestro. CPFL Paulista realiza podas em 1,4 mil árvores para aumentar a segurança da rede em Jabuticabau. Pesquisa revela os homens estão cada vez mais gordos, doentes e vivem sete anos a menos que as mulheres. Cidade da região planta árvores em homenagem a cada criança que nasce. Se destaca pelo excelente clima e vira referência nacional. Tem cerveja nova no mercado feita de Jabuticaba? As notícias regionais e de Jabuticabau com Rogério Constantino. Agora, 11 horas e 4 minutos. Rotativa Sonora, o maior e melhor noticiário de Jabuticabau e região. O oferecimento Sistema Prever, com você em todos os momentos de sua vida. Rotativa Sonora, porque informação de verdade só aqui na Vida Nova. Liderança absoluta em jornalismo. Bom dia, no ar a Rotativa Sonora. Hoje é sexta-feira, 12 de agosto de 2016. A apresentação é de Geisa Carle e Matheus Alexandre. Redação e edição, Matheus Alexandre e Geisa Carla. Técnica Central, Geisa Carla. Direção-Geral, César Tomé. Agora, 11 horas e 4 minutos. No início de Rotativa Sonora, as notícias da Igreja Católica. O Papa Francisco almoçou ontem com um grupo de 21 refugiados. A mesa foi servida na Casa Santa Marta, no Vaticano. Os sírios estão hospedados na Comunidade Santo Egídio, em Roma. São algumas famílias que vieram à Itália após a visita do Papa à ilha de Lesbos, em abril. O primeiro grupo de refugiados veio no mesmo avião do Pontífice, no dia 16 de abril, e o segundo, em 16 de junho. Durante o almoço, adultos e crianças tiveram a oportunidade de conversar com o Papa. As crianças deram-lhe de presente alguns desenhos feitos por elas, e o Papa lhes retribuiu com brinquedos. Tão grande que não encontramos sequer as palavras para descrever, disse ao Papa, em nome de todos, Suhila Hayad. Estou a salvo. É uma frase que comoveu profundamente o Papa, assim como os desenhos da Síria devastada pela guerra. A menina Maza, com a utopia dos seus oito anos e meio, desenhou o Papa como se fosse uma borboleta. Porque, assim disse a menina ao Papa, nos trouxe a salvo, em direção à paz, em tuas asas. E ainda ontem, aqui no Vaticano, começou a ser vendida a medalha oficial do quarto ano de pontificado do Papa Francisco. A obra apresenta, de um lado, o brasão do pontífice, e do outro, um abraço, símbolo do perdão, da alegria e da acolhida recíproca, com a frase, Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. A escrita se refere à 31ª Jornada Mundial da Juventude, realizada em Cracóvia, de 26 a 31 de julho, da qual esse trecho evangélico de Mateus foi o tema. A medalha pode ser comprada nas sedes da APSA e no Escritório Filatélico, dentro da Cidade do Vaticano. Fora, aqui em Roma, está disponível nas lojas da Livraria Editora Vaticana. A autora da medalha é Carmen Testa, nascida em 1985, em Campobasso, no sul da Itália. Dos estúdios da Rádio Vaticano, na Cidade do Vaticano, Cristiane Murray. Boletim CMBB 11 horas e 7 minutos e o assunto, Bispo Auxiliar de Porto Alegre faz avaliação do encontro com os novos bispos. Os 20 novos membros do Episcopado Brasileiro, participaram na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, do 27º Encontro para os Novos Bispos, promovido pela Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada. Visitas, exposições, palestras e testemunhos foram atividades que estiveram na pauta do encontro. O Bispo Auxiliar de Porto Alegre, Dom Aparecido Donizete de Souza, falou sobre sua experiência em participar do evento. Nós estamos refletindo vários pontos, né, voltados à pessoa do Bispo e também àquilo que diz respeito à sua missão, à sua responsabilidade. De acordo com o Bispo, o encontro também serviu para dar uma maior visibilidade sobre as ações do Ministério Episcopal. O encontro com os novos bispos termina nesta sexta-feira, dia 12 de agosto. Na ocasião, os prelados ainda farão uma visita à Conferência Nacional dos Religiosos do Brasil. De Brasília, Larissa Carvalho, assessoria de imprensa da CNBB. Rotativa Sonora. Meio século de audiência. Incredibilidade. 11 horas e 9 minutos. Amanhã será o último dia da quermessa em louvor ao Senhor Bom Jesus aqui em Jabuticabau. O pároco padre Gonçalves faz o convite. Bom dia. Bom dia, Geisa Carla. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vida Nova, da Rotativa Sonora. Depois de nós termos uma bonita celebração no dia do Senhor Bom Jesus, a processão, uma quermesse tão bem participada, com a presença de tanta gente aqui da cidade de Jabuticabau. Eu estou aqui hoje para convidar vocês para participarem amanhã do último dia da nossa quermesse. À noite, a partir das 19h30. Venha com a sua família, participe, colabore com a nossa comunidade. Então nós já tivemos dois dias de quermesse e amanhã será o último. E como todos os dias, nós teremos aquelas comidas que são já típicas, tradicionais, a quermesse lá do Senhor Bom Jesus, o frango assado, salgado, pizza, o pastel, o churrasco, as bebidas, os doces, a pescaria para as crianças, a bisteca com pulenta. Enfim, você pode ir com a sua família, é um preço acessível para todos. Ainda você colabora com a nossa paróquia. Que o Bom Jesus abençoe a todos nós, que nós possamos participar dessa festa como uma grande família dos filhos e filhas de Deus. Obrigado, Geisa. Obrigado à Rádio Vida Nova por essa oportunidade. E obrigado a todo o povo de Jabuticabau que colabora com a festa do Senhor Bom Jesus. É muito bonito de ver como as pessoas ajudam, participam, as pessoas lá trabalhando, os voluntários da festa, todas as equipes que trabalham preparando os pratos na estrutura da festa, organizando o salão e depois os que ajudam nos patrocínios, os que ajudam participando da festa. Enfim, quando nós nos unimos por um ideal, sempre as coisas acontecem. Então, que o Bom Jesus derrame as suas bênçãos sobre todos. Rotativa Sonora. Meio século de informação e credibilidade. 11 horas e 11 minutos. O Departamento de Cultura de Jabuticabau, por meio da comissão organizadora do desfile de 7 de setembro, convida as instituições interessadas para a reunião que definirá os detalhes do evento. Na oportunidade, será apresentado o projeto completo para a realização do desfile. A reunião acontecerá na próxima quarta-feira, dia 17, às 14 horas e 30 minutos, no Auditório do Senac. Inicialmente, a programação conta com o hasteamento das Bandeiras Nacional, Estadual Municipal e Força Expedicionária Brasileira, às 8 horas, na Praça Doutor Joaquim Batista, com a participação da Corporação Musical Gomes e Pucílio. O desfile contará também com a apresentação do tiro de guerra de Jabuticabau, ex-combatentes, reencenadores e veículos restaurados, entre outros. Às 8 horas e 15 minutos, acontece a reinauguração da placa em homenagem aos ex-combatentes e às 8h45, inicia-se o desfile cívico na Rua Rui Barbosa, com saída na Praça do Ginásio Municipal. Para mais informações, o Departamento de Cultura, o telefone é o 3202-8323. O relógio marca agora 11 horas e 12 minutos. Acontece amanhã sábado, na Praça 9 de Julho, um evento para comemorar o Dia dos Pais. A Rádio Vida Nova, junto com o programa Sábado Show, sai dos estúdios para realizar este evento. Juninho Leite, convida os ouvintes. Sábado, a partir das 9 horas da manhã, na Praça 9 de Julho, a equipe da Rádio Vida Nova AM vai estar promovendo uma ação social muito gostosa. O programa Sábado Show, que vem todos os sábados interagindo com a população, vai estar realizando o Quarteirão do Papai. Uma ação social simples, mas com muito carinho, feito com amor e consideração aos ouvintes. estaremos com uma equipe aferindo pressão arterial a partir das 9 da manhã. Das 9 da manhã até o meio-dia, quem estiver passando em frente à Praça 9 de Julho vai poder parar, a nossa equipe vai estar por lá. Nós vamos ter também sorteios e vários brindes ao vivo. É sempre importante frisar para que os nossos amados ouvintes da Vida Nova fiquem atentos na programação ao vivo a partir das 7 da manhã deste sábado. Só lembrando, sábado, o programa Sábado Show vai ser especial. Das 7 da manhã, essencialmente, até meio-dia. Então, nós vamos esticar o programa sábado, dia 13, homenageando os papais com muitas brincadeiras, com muitos prêmios. E o principal, Geisa e Mateus, e ouvintes da Rotativa Sonora prestando serviços à comunidade, que na qual é a finalidade do Sábado Show, que, com certeza, nos próximos meses, estaremos ampliando e levando a prestação de serviços para vários bairros da cidade. Esta ação de sábado, simples, porém, com muito respeito, homenageando principalmente aqueles que estiverem comprando o presente para o seu papai. Nós teremos algumas empresas, possivelmente parceiras, no nosso programa. Desde já, Geisa, eu quero agradecer muito ao Fábio, da Esperta Motos, que vai ter prêmios junto conosco, ao meu querido amigo Edson. Muito obrigado, Edson. Os meus amigos Amaran Calçados. Muito obrigado, Amaran Esportes. Muito obrigado também, o meu amigo Fernando, do Neno Bijuterias. E, enfim, vários outros parceiros que nós vamos estar divulgando, porque eles estão acreditando, não especificamente no programa Sábado Show, mas acreditando no potencial de Jabuticabal. E pensando neste potencial, Geisa, eu quero convidar todos para ouvir o nosso programa Sábado Show agora. Dia 13. Fiquem grudados, atentos, aqui na Rádio Vida Nova. Por quê? O telefone 3202-0266 vai pegar fogo, literalmente. Você imagina um programa, sete horas da manhã, até o meio-dia, com muitos prêmios. E o melhor, vocês, ouvintes, vão poder interagir também, direto da Praça Nova de Julho. A Geisa vai estar por lá. O Mateuzinho também vai estar visitando estas lojas, e possivelmente outras que estarão apoiando culturalmente. Este programa não visa fins lucrativos, ele visa aquecer, movimentar, unir o comércio jabuticabalense, principalmente mostrar esse compromisso que a Rádio Vida Nova tem com a nossa cidade e, consequentemente, com os nossos apoiadores culturais. Muito obrigado, Geisa. Obrigado, Mateus. Ouvintes do Rotativa, César Tomé, muito obrigado por reconhecer o trabalho deste locutor que vos fala. Tenho certeza, Geisa, é apenas uma sementinha plantada para jabuticabal. O nosso programa Sábado Show, ele visa prestar serviços sociais e ajudar não só o comércio a se aquecer, a se levantar, mas, principalmente, ajudando, sim, a área social e humanitária de jabuticabal. Então, o convite está feito para finalizar. Passe na Praça Novo de Julho, pega um algodão doce, meça a sua pressão arterial e, enfim, prestigie a nossa Rádio Vida Nova. É o começo de muitas outras promoções que vêm por aí. Obrigado a todos o Rotativa, aquele abraço. A gente se vê sábado, sete horas da manhã, aqui, na Vida Nova AM, a Rádio da Família. Rotativa Sonora, meio século de audiência e credibilidade. Onze horas e dezessete minutos. O posto de atendimento ao trabalhador de jabuticabal informa as seguintes vagas oferecidas. Uma vaga para projetista JR Agrícola. Uma vaga para topógrafo. Uma vaga para auxiliar de topografia. Uma vaga para consultor de marketing. Uma vaga para auxiliar de escritório. Uma vaga para costureira. Uma vaga para cortadeira de roupas. Uma vaga para pintor industrial. O posto de atendimento ao trabalhador fica no Paço Municipal. Os interessados devem procurar pessoalmente o PAT portando RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho e CEP da Rua. O horário de funcionamento é das sete horas e trinta minutos às doze horas e das treze às dezesseis horas e trinta minutos. Os interessados também podem obter mais informações no site maisemprego.mte.gov.br ou pelo telefone 3203-8275. Agora, onze horas e dezoito minutos. A ABCDAL de Jabuticabal realiza neste sábado um evento na Praça Nove de Julho. Fieno, presidente do conselho da entidade, fala em rotativa sonora. Bom dia, Fieno. Bom dia, Geisa. Bom dia, ouvintes da Rádio Vida Nova. É um prazer estar novamente falando com vocês a respeito da ABCDAL. Qual evento será realizado neste sábado pela ABCDAL? Geisa, como é tradicional, a ABCDAL de Jabuticabal fará uma feira de sobremesas no próximo sábado, dia treze, a partir das oito horas da manhã na Praça Nove de Julho. O intuito deste evento é agariar fundos para a continuidade dos trabalhos que são desenvolvidos na ABCDAL. Também temos alguns problemas que gostaríamos de relatar com referência à falta de dinheiro para a nossa manutenção. Então, nós temos também o sócio e contribuinte. E quem tiver interessado em nos ajudar, por favor, entre em contato conosco pelo telefone 3204-2500, que nós iremos até a pessoa que gostaria de nos dar essa colaboração. Você disse que será uma feira de sobremesa. Essas sobremesas podem ser doadas pela população? Geisa, sim. Se a população de Jabuticabal quiser colaborar conosco, é só levar uma prenda, uma sobremesa, na Praça Nove de Julho, a partir das oito horas da manhã, quando nós estaremos lá. Seria de muito bem, um bom grado e seria muito bem-vindo, porque a ABCDAL está precisando angariar fundo. A feira de sobremesa acontece de que horas a que horas? Geisa, a feira de sobremesa, ela terá início a partir das oito horas e estaremos lá na Praça Nove de Julho até as treze, quando o seu encerramento. Mas quem quiser levar algum doce, alguma sobremesa para nós, nós estaremos lá montando a nossa barraca a partir das sete horas da manhã. E, continuando, gostaria de desejar a todos os pais um feliz dia dos pais. que ser pai é uma dádiva de Deus. E a gente agradece a esse momento, nós, por sermos pais. Obrigado pela atenção e um bom dia para você. Rotativa Sonora, meio século de informação e credibilidade. Onze horas e vinte e um minutos, Rotativa Sonora vai ao seu primeiro intervalo comercial. Você está acompanhando Rotativa Sonora. Supermercados Cojiba oferece para você os melhores produtos e ofertas. Padaria, açougue e com o melhor hortifruti direto do produtor. E segunda e terça-feira tem o especial hortifruti de quarta a sábado, ofertas especiais. Supermercados Cojiba, restaurante com a melhor comida da cidade. Vem a saborear os diversos tipos de pratos com qualidade e ótimo preço. Todos os dias, de segunda a sábado, no horário das onze às quatorze horas. Lembrando que o Supermercados Cojiba faz entregas a domicílio. Supermercados Cojiba, dois endereços em Jabuticabau. Avenida da Saudade, trezentos e trinta e seis, bairro X, telefone três dois zero três dezessete vinte e três. E rua, professor Valdir Pedro Morano, número setecentos e cinquenta, bairro Industrial, telefone três dois zero nove quarenta vinte e oito. E atenção clientes, Supermercados Cojiba, aberto até às vinte e uma horas. Cliente Unimed, esse comunicado é para você. A nova unidade vinte e quatro horas vai entrar em funcionamento a partir das sete horas da manhã, no dia dezoito de agosto. Nessa data, o centro de referência na nova Jabuticabau será desativado. Todo atendimento de urgência e emergência para o cliente será realizado na Unimed vinte e quatro horas, ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida Sete de Setembro, seiscentos. Unimed de Jabuticabau, cuidar de você, esse é o plano. Rádio Vida Nova Onze horas, vinte e dois minutos. Atenção, agora eu tenho um recado muito importante para você que sofre com dores. O Bálsamo Supremo é um poderoso analgésico e anti-inflamatório natural, indicado para reumatismo, artrite, artrose, bico de papagaio, hérnia de disco, torções e torcicolos. Ativa a circulação, acabando com aquelas insuportáveis dores e cansaço nas pernas e pés. Elimina amortecimentos, formigamentos, câimbras, varizes e varicoses. Bálsamo Supremo contém arnica, castanha da Índia, erva Santa Maria, copaiba, gincu, biloba, sucupira, lanolina do sebo de carneiro e muito mais. Agora você já sabe, não passidor, passe o Bálsamo Supremo, que você encontra em Jaboticabau, na Drogaria Bonavida, na Praça Dom Assis, esquina com Mercadão. Telefone de contato 3202-0970. Exija Bálsamo Supremo. Rádio Vida Nova Tudo que você precisa está nas lojas Sonzão. As mais completas lojas de Jaboticabau. O melhor atendimento e os melhores preços. Quero um presente especial para aquela pessoa que tanto ama. Corra até as lojas Sonzão. Ou sua casa está precisando de utensílios ou decoração. A família Sonzão está lhe esperando. Duas lojas na Rua Rui Barbosa, número 629. Telefone 3203-9008. E a outra no número 648, com o telefone 3204-1230. E uma loja na Praça Dom Assis, número 130, com o telefone 3202-1215. Tudo que você precisa está nas lojas Sonzão. Corra agora! A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Jaboticabau facilita o acesso a vários benefícios. Então você, profissional do CREA, associe-se já na Associação Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Jaboticabau. Maiores informações ligue agora 3203-1605 ou acesse areajaboticabau.org.br e conte com benefícios como este. Atenção profissional registrado no CREA. Você conhece a Mútua, a sua caixa de assistência? São vários benefícios assistenciais, sociais e previdenciários para os associados. Saiba mais em Mútua-USP.com.br. Mútua, caixa de assistência dos profissionais do CREA. Maiores informações ligue 3203-1605. Ária e você, muito mais forte. Rádio Vida Nova. Pô, novato, você só fica no celular, vai vender carro como desse jeito? Que isso, olha o que eu tô digitando. Conectividade, maior rede de concessionárias e a mensagem que tá chegando ao paciente agora, lá no painel do carro. Ah, olha aí, ela acabou de responder. Vale, vou levar. Novo Gol 1.0, completo a partir de 37,990, com IPVA 2016 grátis. Mais entrada e parcelas de 485. Tarrafi Veículos, Avenida Major Hilario Tavares Pinheiro, número 2378. Telefone 3209-2900. Fale porque tem conectividade total. Fale porque Volkswagen, todos juntos, faziam o trânsito melhor. Atenção, Jabuti Cabal. A inauguração das óticas de NIS foi um sucesso, mas ainda não acabou. Durante toda esta semana, na Rua Rui Barbosa, oitocentos e oito centro, mil armações de graça por dia. Traga sua receita e pague somente as lentes. Monofocal, dezenove e noventa. Bifocal, por quarenta e nove e noventa. E multifocal, apenas cinquenta e nove e noventa. E tudo em até seis vezes, sem entrada e sem juros no crediário mais fácil do país. Óticas de NIS, a maior rede de óticas do Brasil. Rádio Vida Nova Segurança e garantia só na Eletrofio A loja mais completa igual você nunca viu Desde o básico até o acabamento Tudo em materiais elétricos Na fazenda, no sítio, na empresa ou em casa Eletrofio, a qualidade que ilumina Telefone três dois zero nove trinta setenta Eletrofio Mega Festa, vinte e oito anos da Teto, materiais para construção Sorteando uma saveiro zero quilômetro É neste dia treze, a partir das nove da manhã na Teto da Avenida Major Novaes E todos que estiverem na loja neste dia receberão cupons E estarão concorrendo a TV, geladeira, fogão, micro-ondas, bicicletas, churrasqueiras e muitos outros brindes Mega Festa de vinte e oito anos da Teto Sábado, dia treze, a partir das nove da manhã Além de concorrer a um montão de prêmios Você poderá ganhar uma saveiro zero quilômetro Rádio Vida Nova O Complexo Funerário Terra Nossa está pronto e em funcionamento O Prevê Jagot Cabal dá continuidade a sua história de respeito e solidariedade a todos que em um momento de dor e perda Precisam de cuidados e consolo Conheça, visite e confie que o Prevê está com você e sua família em todos os momentos da sua vida Informações sobre o Complexo Funerário Terra Nossa pelo 3209-9500 No escritório da Avenida Bento Vieira 194 ou no site Prevê Jagot Cabal.com.br Sextagésima Sexta Festa de São Roque Nos dias seis, treze, dezesseis, vinte e vinte e sete No Barracão de Festas de São Roque Shows todas as noites No dia seis, Lucas e Mateus No dia treze, Israel e Paulinho No dia dezesseis, Padre Rodrigo Papa e Padre Sérgio Bedim No dia vinte, Beto e Luiz Paulo No dia vinte e sete, Mestre Carreira e Mariano Sorteios de prêmios todos os dias Sextagésima Sexta Festa de São Roque Trague toda a sua família e saboreie o filé acebolado na chapa Frango a passarinho, quibe recheado Batata curtida, batata frita, espetinhos, pastel Frango e leitor assados no forno na lenha Doces e bebidas Sextagésima Festa de São Roque No Barracão de Festas de São Roque Nos dias seis, treze, dezesseis, vinte e vinte e sete Participe Rádio Vida Nova Papai é bronze, é prata, é ouro Sensacional campanha Dia dos Pais Uma promoção da Câmara de Dirigentes Logistas De Jaboticabau De um a treze de agosto Você compra nas lojas identificadas com cartazes Preenche os seus cupons e concorre ao sorteio de dezesseis vale compras de quinhentos reais cada um No total de oito mil reais Papai é bronze, é prata, é ouro Horário de funcionamento do comércio Sábado, dia seis de agosto, das nove às dezessete horas No dia treze, das nove às dezessete horas Sorteio dos vale compras, dia dezesseis de agosto, às dez horas, na sede da CDL Participe da campanha Papai é bronze, é prata, é ouro A Elija, organização contábil, está com uma nova estrutura Mais inovadora, ampla e moderna Para atender você cada vez melhor Horário de atendimento De segunda a sexta, das sete e trinta às onze e trinta E das doze e quarenta e cinco às dezessete e trinta Avenida Arthur VR, quinhentos e oitenta e um Nova Jaboticabau Para mais informações, acesse www.elija.com.br Rádio Vida Nova É tempo de comemorar Cada sorriso, cada olhar Aniversário Savenhago, quarenta anos Cem mil reais por semana Meio milhão de reais no total E você ainda indica dois amigos para ganharem também E tudo isso com grandes ofertas Capa do Contrafilha Minerva, peça inteiro quilo Onze e oitenta, maionese arisco Quinhentos gramas, dois e oitenta e nove Margarina Doriana, quinhentos gramas Três e quarenta e cinco Café Três Corações, quinhentos gramas Sete e noventa e cinco Savenhago, quarenta anos ao seu lado Quanto vale a sua segurança? Há dezoito anos no mercado A Estil Equipamentos realiza a venda E manutenção de extintores de incêndio Sinalização de emergência, alarme de incêndio Dentre outros materiais de segurança Contra incêndio Garanta a segurança de seu negócio Confie em quem há mais de dezoito anos Está presente em Jaboticabau Garanta a qualidade e eficácia em seus equipamentos Estil Equipamentos Rua Sebastião Pedrinho noventa e um Jardim Botânico Fone dezesseis Três dois zero três Um quatro três sete Acesse o novo site da Estil Equipamentos Agora na Rádio Vida Nova Nota de falecimento Faleceu aos cinquenta e sete anos José Raimundo dos Santos Filho do senhor Floriano dos Santos E senhora Iaura Portela dos Santos O sepultamento será realizado hoje Às quatorze horas Saindo o féretro do velório municipal Doutor Romário Niero de Jaboticabau Seguindo para o cemitério municipal local Faleceu aos cinquenta e sete anos José Raimundo dos Santos Conforme o comunicado da funerária Santa Isabel Rádio Vida Nova Neste sábado as lojas do comércio de Jaboticabau Tem horário especial de funcionamento As lojas estarão abertas das nove da manhã Até às dezessete horas Venha fazer as suas compras e aproveite as promoções Ofertas e novidades Neste sábado as lojas estarão abertas das nove às dezessete horas Apoio CDL Sim Comércio Express Saúde A sua nova alternativa de acesso à saúde Agora em Jaboticabau A Express Saúde é alternativa inteligente Para quem não tem plano de saúde E quer um atendimento personalizado e diferenciado Você cliente Express Saúde Será atendido pelos médicos E demais profissionais e serviços Referenciados de forma rápida E com toda a qualidade que você merece E o mais importante Você estará livre de mensalidades Que oneram seu orçamento familiar A Express Saúde está com seu escritório Na Avenida do Carmo Quinhentos e setenta e nove Sala três Ou pelo telefone Três dois zero dois Sete e meia sete oito Rádio Vida Nova AM Voltamos a apresentar Rotativa Sonora 11 horas e 34 minutos Acontece neste domingo dia 14 Às nove horas No setor de esportes da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias FECAV Unesp Jaboticabau O teste de aptidão física O TAF E avaliação prática dos candidatos aprovados Na primeira fase de bombeiro municipal Terceira classe Do concurso realizado pela Prefeitura de Jaboticabau A Secretaria Municipal de Administração e a Comissão de Concurso Público Juntamente com o Instituto Nacional de Desenvolvimento Educacional e Capacitação Indec convocam os candidatos para a realização dos testes prásticos e ressaltam que os candidatos devem estar munidos dos documentos de identidade, URG ou carteira expedida por órgãos ou conselhos de classe ou carteira de trabalho e previdência social ou certificado de alistamento militar ou carteira nacional de habilitação com fotografia e dentro do prazo de validade ou passaporte dentro do prazo de validade. Os candidatos deverão comparecer no setor de esportes da Unesp com antecedência mínima de 30 minutos. No momento da prova é obrigatório vestir roupa apropriada para a prática de atividade física e natação. A Câmara dos Dirigentes Logistas de Jaboticabau realiza a campanha do Dia dos Pais. Para falar sobre a programação do comércio e promoção do Dia dos Pais, o presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Jaboticabau fala sobre o assunto. A reportagem é de Jorge Tibelo. Bom dia a todos os lojistas, comerciantes, serviços, ouvintes da Rádio Vida Nova. Um prazer enorme levar informações relacionadas ao nosso comércio a Jaboticabau. Então, essa semana, o nosso comércio no sábado estará aberto até às 5 horas da tarde. E antecede no domingo, é o Dia dos Pais, é um dia de confraternização, é um dia de almoçarmos junto com os pais. Então, é importante dar um presente, lembrar, uma lembrança que faz parte dessas datas importantes da nossa família, do nosso comércio. Então, já a CDL, nós da CDL, estamos num pleno vigor de uma campanha que papai é prata, papai é ouro, papai é tudo. Acho que papai é essa figura importante dentro da família. E no comércio de Jaboticabau, nessa campanha que nós estamos realizando, nós vamos dar 8 mil reais em vale-compras. 8 mil reais em vale-compras nessa campanha do Dia dos Pais, que a gente usou ainda, inclusive, papai é bronze, é prata, é ouro. Que nós estamos também em pleno Olimpíada no Brasil, então, papai realmente é ouro. E não esquecer de pedir os cupons, tem bastante lojas, quase 80 lojas participantes da campanha. Então, peça cupom para participar dos sorteios, que é muito importante prestigiar o comércio de Jaboticabau e comprar no comércio de Jaboticabau. E é uma promoção que todos os anos a CDL realiza com grande sucesso, né? Com certeza, a gente e nós sabemos da minha responsabilidade, nós da diretoria, corpo administrativo, que são datas importantes. Então, a gente, por mais que se fale em crise, a gente está vendendo o comércio, é uma data especial, nós temos que trabalhar, arregaçar as mangas e trabalhar. E pedir o apoio, apoio da sociedade, apoio que prestigie, que compre em Jaboticabau, apoiar o comércio, as ações do comércio. Que, assim, a gente unindo as forças, fica melhor para todos nós. E a CDL está sempre participando, recentemente fizemos o dia dos avós, foi bacana também, agora em breve tem o dia das crianças. É assim, temos que trabalhar, Jorge, levar informações, acreditar no nosso dia a dia, para o melhor de todos. Muito bem, então vamos repetir, Renato, os prêmios, o dia e o horário do sorteio. O sorteio será na sede da CDL, no dia 16, na terça-feira, a partir das 10 horas, na sede da CDL, na vida da Benjamin Constant. Então, o sorteio será às 10 horas, convido a todos que quiserem participar do sorteio, para ver a transparência de qual é realizado. E a entrega dos prêmios será no dia, a partir do dia 17, então a gente já no dia 16, mesmo já entrando em contato com os ganhadores, dos 8 mil reais em Vale Compros, dividido em 500 reais, para comprar nas lojas participantes da campanha Papai é Bronze, Papai é Prata, Papai é Ouro. Então, o sorteio é na terça-feira, e a entrega é super rápida, um dia após o sorteio, já é feito a entrega dos prêmios. E o nosso comércio estará aberto nesse sábado, até às 5 horas da tarde, nesse sábado, do dia 13 até às 17 horas. Então, temos tempo, não vamos esquecer de dar uma lembrança, um presente para o papai, que é tão querido da nossa família. Muito obrigado, Renato Câmara, presidente da Câmara de Dirigentes Logísticas de Jabuticabau, que falou sobre a promoção da CDL, Papai é Bronze, é Prata e é Ouro. Exatamente, um obrigado a todos, e um grande abraço do presidente da CDL, e que todos nós, lojistas e comerciantes, temos sucesso nessa data, e vendemos bastante essa semana. Rotativa Sonora, meio século de audiência e credibilidade. 11 horas e 39 minutos, e neste momento, presente em nossos estúdios, o César Tomé. César, bom dia. Bom dia, bom dia Geisa, bom dia Matheus, querido rádio ouvinte, a toda a nossa equipe. Infelizmente, nós vamos voltar uma matéria agora, mas é no intuito de muita informação. Eu sempre digo, o pior do que o problema é não ter a informação. Ontem, por volta de umas 16 horas e 33 minutos, exatamente 16 horas e 33 minutos, eu recebi uma ligação, e nessa ligação, o Meliante, porque a gente só pode tratar dessa maneira, ele dizia que estava em poder da minha filha, e que queria dinheiro, enfim, fazendo todo um terrorismo em cima disso. Em função da gente conviver aqui na emissora, então a gente vai tendo essas informações e vai se prevenindo um pouco. Imediatamente, eu estava com a minha esposa e minha cunhada, e fui acionando elas para entrar em contato com todos os meus, e rapidamente eu verifiquei que não se passava de uma tentativa de extorsão para comigo. Vamos à matéria. Oi, filha, o que foi? Eu estou assaltada aqui agora. Está onde, querida? Eu estou dentro do carro. Mas o que aconteceu? Tá bom, tá bom, tá bom, abaixa a cabeça dela aí, bota ela no banco de trás aí, cabelo, hein? Alô? Oi, o que está acontecendo? Você é o que da menina, velho? Eu sou o pai da menina, o que está acontecendo? Eu sou o pai dela, né? Alô? Oi, pois não. Olha só, o senhor está com quem agora aí que eu estou escutando voz do lado do senhor? Eu estou na minha televisão, o que está acontecendo? Olha só, escuta que eu vou passar problema para o senhor, mas eu quero que o senhor, eu quero a palavra do senhor, que o senhor não envolva ninguém. Quem está do lado do senhor agora aí? Aqui só a minha esposa. Olha só, ela sabe o que está acontecendo? Alô? Fala, companheiro, o que está acontecendo? Está acontecendo, eu vou passar problema para o senhor. Agora, se o senhor ficar nervoso e chamar, se eu vou relegar a minha negação, eu vou sumir com ela, certo? Certo. Certo. Pede para a sua esposa ficar do seu lado, não tentar nada. Se o telefone dela tocar aqui, escuta bem o que eu estou falando com o senhor, está ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Se o telefone dela tocar aqui, com a mão eu vou atender, com a outra eu vou matar, certo? Quero saber como que está a minha filha. Que garantia que... A filha está bem, está ouvindo? Não, eu não estou ouvindo, eu quero falar com ela. O senhor tem 30 mil agora para falar com ela? Está aí? Como é que eu posso entregar esses 30 mil agora? Se eu não falei com ela. Eu vou mostrar o local que o senhor veio nos caçar a filha, certo? Alô? Hã? O senhor dirigiu a ligação. Colega, vamos ser objetivos. Alô? O que está acontecendo? Minha filha está aí com você, o que está acontecendo? Vou dirigir a ligação, o senhor, porra, não está entendendo não. Alô, velho? Estou te ouvindo, pode falar. Ela reagiu ao assalto, eu tive que botar ela dentro do carro, está ouvindo? Estou te ouvindo, cadê minha filha? Por favor, você vai falar, chama a sua esposa aí para falar com ela, bota a sua esposa na linha. Não, eu quero eu falar com ela, não vai... Não, bota a sua esposa, ela está ligando para você. Eu quero eu falar com a minha filha, eu vou falar com a minha filha, você quer o dinheiro. Eu quero eu falar com a minha esposa. O senhor está podendo exigir? Não, você quer o dinheiro, eu quero minha filha, não é o dinheiro que você quer? Tá, tá, o senhor está podendo exigir? Não, você também não está podendo exigir nada, eu quero falar com a minha filha, você quer o dinheiro. Não, eu vou delegar essa p*** sobre o corpo, está bom? Está bom? É dessa forma que o senhor quer? Não, não é dessa forma que eu quero. Não, bota a p***inha aí, eu. Alô? Desse jeito você não vai conversar com ninguém, malandro. Eu vou matar ela, está bom? Está bom, sua casa caiu, você ligou para um delegado, vagabundo, sua casa caiu. Você dançou, Mané, você dançou. Está aí, pessoal. O nosso intuito de trazer essa matéria é para que você que está me ouvindo, lógico, é difícil, a gente desestabiliza. Essa voz no começo, de imediato eu pensei que era da Jéssica, mas a gente fica, né? Tendo um pouco mais de informação, a gente consegue manter uma estabilidade, manter um equilíbrio e, de repente, a gente tentar evitar aí qualquer tipo de extorsão. Então, você que está me ouvindo, por favor, gente, se conscientize. Ninguém vende bilhete premiado de 100 mil por 5 mil, tá? Ninguém vende, não se compra ponte e pêncil, não se compra terreno na lua, sabe? São vários tipos de extorsões que o malandro está na rua tentando retirar de nós. E essa gravação está aí, tentando fazer essa extorsão através de uma coação em cima de mim. Quantas pessoas já sofreram isso? Então, vamos ficar ligados, antenados. Tem muita gente do bem, mas, infelizmente, tem pessoas do mal querendo o nosso mal ou nos fazer algum tipo de mal, tá? E eu sempre costumo dizer, antigamente, a falta de informação nos levava a cair nessas questões de hoje. Hoje em dia, é o medo ou através da ganância? Então, nós temos que ter informação para controlar o medo e termos o equilíbrio de não ter ganância para não cairmos nesses tipos de tentações. Essa participação foi de César Tomé, especial para a Rotativa Sonora. Rádio Vida Nova, liderança em informação e jornalismo. Uma boa e santa tarde a todos e bom final de semana a você, Matheus, a você, Geisa, e, principalmente, a você, querido rádio ouvinte. Fiquem todos com Deus. Um feliz e profícuo final de semana. Rotativa Sonora. Meio século de informação e credibilidade. 11 horas e 45 minutos. A CPFL Paulista, maior das oito distribuidoras do grupo CPFL Energia, desencadeou um programa de podas preventivas em árvores na cidade aqui de Jabuticabau. O objetivo é afastar os galhos que estão em direção à rede elétrica de distribuição e, dessa maneira, evitar ocorrências de falta de energia motivada por interferência de vegetação, beneficiando os 32 mil clientes na cidade. No primeiro semestre deste ano, foram realizadas podas em mil árvores. A meta é cobrir o maior número de árvores possível que estão próximas à rede elétrica na cidade até dezembro. Na região, o trabalho foi realizado em mais de 72 mil árvores, o que significa uma média aproximada de 12 mil podas por mês. Desde o início do ano, a CPFL Paulista registrou aproximadamente 46 ocorrências de falta de energia causadas por interferência de árvores na rede elétrica aqui em Jabuticabau. Todas as podas realizadas pela CPFL Paulista, tanto emergenciais como preventivas, seguem estritamente as orientações da certificação ISO 14.001, que estabelece as diretrizes sobre a gestão ambiental dentro de empresas. Toda a ação é fiscalizada pela gerência de meio ambiente da Diretoria de Sustentabilidade da CPFL. Os colaboradores e contratados passam por treinamentos específicos para realizar as podas de maneira correta e ambientalmente responsável. O horário, o relógio marca agora 11 horas e 46 minutos. Rotativa Sonora vai a mais a um breve intervalo comercial. Você está acompanhando Rotativa Sonora. 24 horas com você, 1210 quilo réis, Rádio Vida Nova. Associação Comercial Industrial e de Agronegócio de Jabuticabau, o ponto forte de desenvolvimento de nossa cidade. A Aciaja está preparada para dar total apoio a você comerciante, empresário ou produtor rural de Jabuticabau, que acredita e investe em nosso município. A Aciaja, a força da nossa união. Rua São Sebastião, 179, fone 3202-8625. Associação Comercial Industrial e de Agronegócio de Jabuticabau. Festa em louvor ao Senhor Bom Jesus, dias 30, 6 e 13 de agosto, a partir das 19 horas e 30 minutos, no Salão de Festa da Comunidade Senhor Bom Jesus. Traga a sua família e venha saborear churrasco, frango assado, um quarto de leitoa, cáfita, bisteca com polenta, medalhões, pizza, quibe, coxinha, bolinho de bacalhau, pastel, chope, cerveja, refrigerante, água, suco e doces. Festa em louvor ao Senhor Bom Jesus, dias 30 de julho, 6 e 13 de agosto, a partir das 19 horas e 30 minutos. Participe! Rádio Vida Nova. 11 horas e 48 minutos e atenção, agora eu quero falar para você do Amargo Mix, um poderoso concentrado à base de ervas e vitaminas que combatem e previnem diversos tipos de doenças, como úlcera, gastrite, azia, má digestão, empachamento, enxaqueca, gordura no fígado, vermes, reumatismo, prisão de ventre, refluxo, mal, hálito, boca amarga, ácido úrico e muito mais. O Amargo Mix também é um poderoso aliado no controle de colesterol e auxiliar no emagrecimento, pois contém extrato de berinjela, camomila, carqueja, chá verde, laranja amarga e muito mais. Mas atenção, você encontra o verdadeiro Amargo Mix em Jaboticabau, na Drogaria Bona Vida, na Praça Dom Assis, esquina Comercadão. Telefone para mais informações, 3202-0970. Exija Amargo Mix. Rádio Vida Nova. Cliente Unimed, esse comunicado é para você. A nova unidade 24 horas vai entrar em funcionamento a partir das 7 horas da manhã, do dia 18 de agosto. Nessa data, o centro de referência na nova Jaboticabau será desativado. Todo atendimento de urgência e emergência para o cliente será realizado na Unimed 24 horas, ao lado do Hospital e Maternidade Santa Isabel, na Avenida 7 de Setembro, 600. Unimed de Jaboticabau. Cuidar de você. Esse é o plano. O Complexo Funerário Terra Nossa está pronto e em funcionamento. O Prevê Jaboticabau dá continuidade à sua história de respeito e solidariedade a todos que, em um momento de dor e perda, precisam de cuidados e consolo. Conheça, visite e confie que o Prevê está com você e sua família em todos os momentos da sua vida. Informações sobre o Complexo Funerário Terra Nossa, pelo 3209-9500, no escritório da Avenida Bento Vieira, 194 ou no site. PrevêJaboticabau.com.br Prevê Sistema Prevê Rádio Vida Nova 11 horas e 50 minutos e essa semana foi de alegria para Jaboticabau, na qual recebemos a inauguração das Óticas Diniz. Isso mesmo, Óticas Diniz, na rua Rui Barbosa, 808 no centro, telefone pré-contato 3202-1286. Na Ótica Diniz, você faz a sua lente e ganha a armação. São mil armações de graça por dia. Isso mesmo, mil armações de graça por dia. E confira as promoções nas lentes, ó. Lentes monofocais R$19,90. Lentes bifocais R$49,90. Lentes multifocais R$59,90. Vá com a sua receita, faça a sua lente e ganhe a armação. Óticas Diniz, rua Rui Barbosa, 808 no centro de Jaboticabau. Rádio Vida Nova Na hora de fazer as suas compras, procure os melhores preços, qualidade e bom atendimento. E o supermercado de Veraldine oferece a você tudo isso e muito mais. Com completa sessão de açougue, padaria e hortifruti. Com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas. Direto do produtor para a sua mesa. E aceita todos os tipos de cartões. Supermercado de Veraldine, na Avenida Tiradentes, mil quatrocentos e setenta e quatro. Telefone 3203-3423. Aperto de segunda a sábado, das sete e trinta, às dezenove horas. Faça suas compras no supermercado de Veraldine. Pô, novato, você só fica no celular, vai vender carro como desse jeito? Que isso, olha o que eu tô digitando. Conectividade, maior rede de concessionárias e a mensagem tá chegando pra gente agora, lá no painel do carro. Ah, olha aí, ela acabou de responder. Vale, vou levar. É só aqui na Tarrafi Veículos. Você leva um novo Voyage 1.0 com IPVA 2016 grátis. É IPVA grátis mesmo. Tarrafi Veículos, Avenida Major Hilário Tavares Pinheiro, número 2378. Com o telefone 3209-2900. Fale porque tem conectividade total. Fale porque é Volkswagen. Todos juntos fazemos um trânsito melhor. Rádio Vida Nova. Megafesta, vinte e oito anos da teto, materiais para construção. Sorteando uma saveiro zero quilômetro. É neste dia treze, a partir das nove da manhã, na teto, da Avenida Major Novaes. E todos que estiverem na loja neste dia, receberão cupons e estarão concorrendo a TV, geladeira, fogão, micro-ondas, bicicletas, churrasqueiras e muitos outros brindes. Megafesta de vinte e oito anos da teto. Sábado, dia treze, a partir das nove da manhã. Além de concorrer a um montão de prêmios, você poderá ganhar uma saveiro zero quilômetro. Hoje é dia de homenagear aqueles caras que sempre conseguem um tempinho a mais para ficar com seus filhos. Para brincar, para ajudar nos deveres, para conversar, para ensinar. Até mesmo para estar junto quando eles já estão sonhando. Porque o melhor plano é acompanhar o crescimento deles assim, bem de pertinho. Um feliz dia dos pais da Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Rádio Vida Nova Atenção, Jabuti Cabal. A inauguração das óticas de NIS foi um sucesso, mas ainda não acabou. Durante toda esta semana, na Rua Rui Barbosa, oitocentos e oito centro. Mil armações de graça por dia. Traga sua receita e pague somente as lentes. Monofocal dezenove e noventa. Bifocal por quarenta e nove e noventa. E multifocal apenas cinquenta e nove e noventa. E tudo em até seis vezes, sem entrada e sem juros no crediário mais fácil do país. Óticas de NIS, a maior rede de óticas do Brasil. Rádio Vida Nova AM. Voltamos a apresentar Rotativa Sonora. Onze horas e cinquenta e quatro minutos. Neste sábado, o Recanto Esperança realiza um bazar beneficente. A reportagem é de César Tomé. Muito bem, nesse momento nós vamos manter contato com a Naraci. Ela que nesse momento fala em nome do Recanto Menina, Recanto Esperança. Vai falar sobre um bazar beneficente que acontece amanhã na sede do Sereia, ali na Vila Industrial. Naraci, bom dia. Bom dia, César. Bom dia a todos que nos ouvem. Muito obrigado, César, pela oportunidade que está dando ao Recanto, de estar nos ouvindo e proporcionando a nós, estarmos falando um pouquinho do Recanto, fazendo a nossa divulgação do nosso trabalho. E desse bazar que nós estamos promovendo agora, nesse sábado, que vai acontecer no horário das oito da manhã até as cinco da tarde, no Centro de Recuperação dos Alcoólatras de Jabuticabal, chamado Sereia, que fica na Vila Industrial. Inclusive, eu te peço licença para estar agradecendo o presidente do Sereia, Tins e Vianne, que sempre está abrindo as portas para que nós, as entidades, utilizamos o espaço deles para estar fazendo os eventos ali. Então, nós vamos fazer agora, nesse sábado, o Bazar Beneficente, para angariar fundos, né, para estar mantendo a casa. Claro que não só o Bazar mantém a casa, mas é uma das coisas que a gente começou a fazer para estar angariando fundos. Naraci, qual o horário que as pessoas poderão comparecer nas dependências do Sereia e o que será oferecido à população? A partir das oito horas da manhã até as cinco horas da tarde, César, e nós vamos estar com muitas roupas, calçados, muitos jeans, nós vamos estar colocando lá. São peças a partir de dois reais até cinco reais, e nós não podemos ainda colocar cartão de crédito, né, porque o valor das peças é muito baixinho, mas nós já estamos fazendo um valor pequeno, né, para que as pessoas possam estar obtendo uma quantidade maior de peças. Naraci, então, nesse momento, só o cartão de crédito que não é aceito. E esses bazares, eles são sempre para ajudar na questão de custeio, né, a gente sabe que o recanto tem sempre muitas despesas, né, seria isso. O bazar, juntamente com a oficina de culinária, ela ajuda a casa, né, com os gastos que a casa tem. Porque não só o recanto, como todas as outras entidades, está tendo muita dificuldade em se manter. Porque os convênios, como todos sabem, eles estão em atraso, os convênios, eles não têm reajuste há muitos anos. Então, a gente tem que estar sempre em busca de alguma coisa que nos traga algum recurso. Então, o bazar e mais a oficina de culinária, ela nos ajuda, são coisas que nos ajudam bastante, né? Fora os eventos também, né, César? Realmente, as entidades estão passando, como todo o país passa por um momento difícil, repasses, defasados e tudo mais. Mas, para suprir essas necessidades, então, sábado, amanhã, né, esse bazar acontecendo na sede do Sereia, mas também no próximo dia 20, acontece na Praça da Coab 1, ali no Coreto, mais um bazar, mais uma edição desse bazar. É isso, Naraci? No dia 20, vamos estar também com o bazar na praça, né, no Coreto da Praça da Coab 1, das 8 da manhã, também, até as 5 horas da tarde, com roupas e calçados. Da mesma forma que está acontecendo no Sereia, nesse final de semana, nesse sábado, também vai estar acontecendo no dia 20, no Coreto. Muito bem. Naraci, aquelas pessoas que quiserem ajudar com algum tipo de doação, como voluntário, com qualquer tipo de ajuda, como que elas devem proceder? Toda ajuda é sempre muito bem-vinda. Qualquer voluntariado é sempre muito bem-vindo. Ali, César, o recanto agora não recebe só meninas, como recebe meninos também, grupos de irmãos. Então, desde o ano passado, do final do ano passado, a gente tem recebido os menininhos. e hoje nós estamos com 3 meninos na casa. Então, agora a dificuldade é um pouquinho maior. Não por serem meninos, mas sim porque, é claro, o misto de meninos e meninas dificulta um pouco mais o trabalho. Mas assim, é um trabalho. Hoje a gente não pode chamar a casa só de recanto menina, por isso que nós tivemos uma mudança no nome, recanto menina, recanto esperança. Porque hoje nós não temos só meninas ali. E o nosso trabalho ali, ele é diário, é um trabalho de 24 horas, porque ali as crianças moram. Então, qualquer ajuda, ela é muito bem-vinda. O nosso telefone é 3202-3839. Nós ficamos na rua Getúlio Vargas 684, Sorocabano. E para quem quiser fazer alguma doação, nós recebemos as doações das sete da manhã às sete da noite, todos os dias. e qualquer coisa é muito bem-vindo. Naraci, eu quero te agradecer a sua disponibilidade, né? E a Rádio Vida Nova se coloca à disposição sempre que necessário para que vocês possam estar divulgando aí os trabalhos e também as promoções do recanto menina e agora também recanto esperança. Um abraço a você, um bom dia a todos. Muito obrigado, Naraci. César, somos nós quem temos que agradecer o espaço que você está nos proporcionando para a gente estar podendo divulgar, né? O nosso trabalho, estar podendo divulgar os nossos eventos, aquilo que a gente pode estar fazendo, né? Eu tenho muito a agradecer a Rádio Vida Nova, a você e peço que Deus esteja abençoando vocês. Muito obrigada e um grande abraço e a todos vocês que estão nos ouvindo e que vocês possam estar indo até o nosso bazar. Muito obrigada, um abraço a todos. Rotativa Sonora, meio século de informação e credibilidade. Meio dia e dois, em Rotativa Sonora, participação da jornalista Isilda Reis. Bom dia aos ouvintes da Rotativa Sonora. Quase um terço, 31% dos homens brasileiros não tem o hábito de ir aos serviços de saúde para acompanhar o seu estado de saúde geral e buscar auxílio na prevenção de doenças e na qualidade de vida. Pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde aponta que barreiras socioculturais interferem na prevenção à saúde dos homens. Em muitos casos, eles pensam que não ficam doentes ou têm medo de descobrir alguma doença. O resultado da busca tardia pelo serviço de saúde é que, em média, os homens vivem 7 anos a menos do que as mulheres. Segundo a última pesquisa do IBGE, enquanto a expectativa de vida dos homens alcançou 71 anos, entre as mulheres, a expectativa é de 78 anos. As causas que mais matam os homens são as causas externas, como acidente de trânsito, violências e etc. seguido aí de doenças do aparelho circulatório, neoplasias e aparelho digestivo, ou seja, males que, se os homens conhecessem no estágio inicial, poderiam ser prevenidos ou controlados. Os dados mostram ainda outros problemas de saúde. No quesito da nutrição, 57% dos homens possuem sobrepeso e 18% deles estão realmente obesos. 25% consomem bebidas alcoólicas, 13% fumam e apenas 31% dos homens brasileiros consomem regularmente frutas e verduras. Para mudar esta realidade, o governo brasileiro está desenvolvendo e executando uma política exclusiva para a saúde dos homens. Atualmente, além do Brasil, apenas a Austrália e a Irlanda apresentam uma política com a mesma finalidade. E já que estamos no clima do Dia dos Pais, que lembra nascimento e vida, vamos destacar um projeto da vizinha cidade de Matão, onde as crianças já nascem transformando o mundo em um lugar melhor para se viver, graças ao magnífico projeto que o município vem exportando para todo o país, o Matão Mais Verde. É um amplo movimento social aberto aos apaixonados pela vida. A iniciativa começou há 10 anos entre amigos e o resultado são 10.518 crianças homenageadas nesse período e 18.360 árvores plantadas, transformando o Matão em uma cidade arborizada e exemplo para todo o Brasil. Todos os meses, o grupo verifica junto ao cartório os nascimentos das crianças do município e então efetua o plantio referente a cada criança que chegou ao mundo. Esse plantio é realizado com a presença das crianças, pais, familiares, numa magnífica festa de amor à vida. No mais recente plantio, que aconteceu no dia 31 de julho, o grupo Matão Mais Verde realizou no Pulmão Verde, entre os bairros Jardim Popular e Portal Terra da Saudade, o plantio do projeto Uma Nova Vida Matão Mais Verde, em homenagem às 81 crianças que foram registradas em Matão no mês de junho de 2016. Foram plantadas 130 árvores de várias espécies. A infraestrutura para o plantio vem da Prefeitura do município de Matão e a doação das mudas da Usina Santa Cruz. Quem planta árvores, planta saúde, beleza e vida para si e enriquece o mundo para futuras gerações. Que a iniciativa do grupo Matão Mais Verde siga servindo de exemplo e transformando positivamente a região, o Brasil e o mundo. E terminamos a nossa participação da semana nesta sexta-feira falando de um assunto que a maioria dos brasileiros gostam, a cerveja. E tem cerveja nova no mercado, feita à base da fruta que dá o nome ao município de Jabuticabau. A Jabuticaba, é isso mesmo. Um doutorando da Unesp de Botucatu desenvolveu mais um delicioso derivado da fruta, a cerveja de Jabuticaba. A ideia de Vitor Massami era dar à cerveja um sabor tipicamente brasileiro, como se faz pelo mundo com outras frutas, expandindo o sabor da bebida com frutas locais. A cerveja de Jabuticaba é composta pela fórmula tradicional, misturando água, lúpulo e malte, além de uma boa quantidade da fruta, tingindo-a em um forte roxo, como se fosse um vinho. O estudante afirma que no mercado existem outras cervejas feitas de Jabuticaba, mas não tão orgânicas quanto a que ele desenvolveu. E você, vai fazer festa neste final de semana? Contrate atriz, pinturas faciais artesanais e garanta a alegria e sucesso do seu evento. Entre em contato pelo WhatsApp 16 99773 2224 e aproveite a super promoção para este final de semana, a partir de apenas R$ 100,00 para festas com até 10 crianças. Tris, pinturas faciais artesanais. A alegria da sua festa começa aqui. Contrate pelo WhatsApp 16 99773 2224 E não perca a nossa participação amanhã sábado no programa Cidade em Debate do César Tomé, quando uma especialista da Universidade Federal de São Carlos estará falando com exclusividade sobre crianças e jovens superdotados e também o pioneiro trabalho que está sendo desenvolvido na Universidade Federal de São Carlos para ajudar essas crianças e jovens com inteligência bem acima da média. Acompanhe a entrevista, confira se o seu filho é ou não um superdotado e como encaminhá-lo adequadamente. Participação da jornalista Isilda Reis para o Rotativa Sonora. Tenham todos um excelente dia, abençoado dia dos pais e até segunda-feira aqui. Rotativa Sonora Meio século de audiência e credibilidade. Meio dia e nove em Rotativa Sonora a previsão do tempo. E agora, o tempo e a temperatura. Nesta sexta-feira e durante o final de semana o Estado de São Paulo fica sob a influência de uma massa de ar frio que causará tempo estável com predomínio de sol e sem chuvas sobre o Estado. As temperaturas começam a menos, mas estarão em gradativa elevação no decorrer do fim de semana. Nesta tarde, as temperaturas máximas atingem 18 graus em São Paulo, 22 graus em Bauru e 24 graus em Aracatuba e Barretos. Eu sou o Tiago Ferreira para o Podtempo Unesp. Toda região ligada pela informação. Na Rotativa Sonora, região em foco. Região em foco. Os principais fatos e informações de nossa região. Agora, na Rotativa Sonora. Região em foco. Região em foco. Meio dia e dez. As notícias regionais e também de Jabuticabal com Rogério Constantino. Geisa Carla voltaria em bola no Barbante. Uma ótima tarde a você e um bom final de semana. Nos veremos amanhã, né? Na praça. Isso, Matheus. Amanhã nós estaremos na Praça 9 de Julho a partir das nove horas juntamente com o programa Sábado Show. E vamos estar fazendo aí flashes nas lojas patrocinadoras entrevistando ouvintes e amigos que lá passarem entregando CDs. Enfim, vai ser um sábado diferente onde nós estaremos lá na praça e de lá também comemorando aí o Dia dos Pais vai ser um sábado diferente. Tá certo. Então até amanhã. Tem tarde maior hoje? Hoje tem. Estará presente? Isso, é uma da tarde. Um abraço a você, Geisa. Um abraço, Matheus. Um abraço a todos os ouvintes. Rogério, é com você. Essa sexta-feira e eu gostaria de parabenizar aí todos os pais aí por essa data tão especial e também lembrar de uma coisinha, né? Que o governo o governo, enfim, né? É a justiça. O governo, sei lá do que é que eu falo nos vai dar um grande presente pra todos os pais, né? Pra você ficar dentro de casa tranquilo, sossegado tem dois mil setentos e vinte presos que vão estar nas ruas já a partir de hoje, né? Vão sair pra aquela saídinha fora da saídinha dos dias dos pais. E pra, ainda mais pra ser mais exato uma delas é a Suzane Von Richthofen vai visitar o papai acho que no céu, né? Eu não entendo tem, olha desculpem o desabafo mas eu acho que tem juiz que não gaste muito bem na cabeça não, né? Independente de qualquer coisa não é uma crítica ao judiciário em si mas o juiz que tomar uma decisão dessa de liberar a menina pra passar o dia dos pais tá vendo que ela matou o pai e olha não dá pra entender é, é, entendeu? Mas não dá pra entender simplesmente não dá pra entender uma coisa dela mas vamos lá vamos aí as informações que a gente tem pra passar na nossa região eu começo falando da polícia rodoviária na polícia rodoviária nós tivemos um atropelamento com vítima fatal um acidente entre o caminhão e o carro e também a apreensão de drogas deixa eu contar aí os detalhes na Antônio Machado Santona no município de Araraquara o veículo Hyundai placas EWN sete três três oito no município de Araraquara transitava pela SP dois cinco cinco sentido Araraquara Américo Brasiliense quando foi surpreendido com o pedestre não identificado atravessando a via e acabou por atropelá-lo o homem veio a óbito no local em outro acidente uma colisão traseira mais uma colisão traseira entre o caminhão e um carro na rodovia SP trezentos e dez rodovia Washington Luiz às vinte e uma horas de ontem deixando uma vítima leve e uma grave o carro acabou batendo na traseira de um caminhão e os dois ocupantes tiveram diversos ferimentos sendo socorrido ao hospital de Santa Adélia um deles está em estado grave portanto também esses dois fatos aí que a gente destaca nas rodovias da nossa região agora pela manhã uma apreensão de drogas na rodovia SP trezentos e dez com SP trezentos e quatro na bifurcação onde foi avistado um veículo que aparentava estar pesado pela praça de pedágio e aí foi efetuada a abordagem e constatado que o mesmo continha uma grande quantidade de drogas em bolsas de viagens no interior do veículo e também nas portas essa apreensão de drogas aconteceu na BR-153 aí pela polícia rodoviária portanto também mais uma operação da polícia rodoviária que surtiu o efeito aí e mais uma apreensão de drogas aí foi registrada inclusive com grande montante ainda falando de polícia né daqui a pouquinho eu vou estar falando de Japo de Cabal também onde nós tivemos aí uma grande apreensão de drogas também com menor de idade mas eu vou lembrando que na cidade de Barrinha ontem foi a vez da cidade de Barrinha passou por uma operação Pentefino aliás outra operação está acontecendo hoje na cidade de Barrinha né ontem ontem motos, carros, helicópteros aí fizeram uma grande operação aí onde teve aí a participação da polícia militar da polícia civil nós tivemos aí também o helicóptero Águia nós tivemos o policiamento com moto e também tivemos o policiamento aí a força tática que esteve participando dessa operação e durante toda a tarde fizeram essa operação ali na cidade de Barrinha visitando diversos bairros e também hoje pela manhã né nós temos aí uma operação em andamento lá a tarde a gente vai estar passando aí os detalhes do que foi aprendido e tudo mais mas então aí só destacando isso daí e Matão aquele aquele agressor né não sei se vocês lembram o caso passou bastante das redes de TV que um jornalista estava fazendo uma matéria lá na cidade de Matão Beto Garcia amigo nosso inclusive e que ele foi agredido aí por um lutador de MMA durante essa durante o tempo que estava fazendo essa matéria ele se irritou esse lutador e hoje esse lutador veio e a público pedir desculpas aí pelo ocorrido aí fica fácil né quase matou o rapaz né poderia ter tido até consequências mais graves o jornalista está afastado por causa disso está fazendo seu trabalho e a gente deixou o repúdio né então mas ele acabou pedindo aí então é essa desculpas e agora para terminar a participação aqui falando de Jato de Cabal onde nós tivemos aí uma grande apreensão de drogas com adolescente foi uma uma grande apreensão de maconha embalada já para venda com adolescente de 15 anos ao jovem ao perceber a presença da polícia tentou fugir mas foi capturado e com ele foram apreendidos 370 porções de maconha pesando 0 437 gramas quase meio quilo se cada embalagem dessa fosse vendida 5 reais o valor seria de quase 2 mil reais em apreensão que aconteceu na tarde de ontem aqui na cidade de Chabuchabal portanto essas as informações que eu tenho para trazer aos nossos amigos ouvintes né mesmo que a gente quiser a gente não pode falar o nome de adolescente preso né de adolescente desse pessoal mas enfim eram essas as informações que nós temos para passar aos nossos amigos ouvintes desejando a todos aí uma boa tarde um bom final de semana né um bom dia dos pais se é que isso é possível depois da saída dos presos né mas enfim a gente de qualquer maneira aí a todos os pais muita paz muita felicidade e muitas comemorações porque ser pai com certeza é muito especial grande abraço a todos você está acompanhando Rotativa Sonora 24 horas com você 1210 quilowatres Rádio Vida Nova na hora de fazer as suas compras procure os melhores preços qualidade e bom atendimento e o supermercado de Beraldine oferece a você tudo isso e muito mais com completa sessão de açougue padaria e hortifruti com frutas, verduras e legumes sempre fresquinhas direto do produtor para a sua mesa e aceita todos os tipos de cartões supermercado de Beraldine na Avenida Tiradentes mil quatrocentos e setenta e quatro telefone três dois zero três trinta e quatro vinte e três aberto de segunda a sábado das sete e trinta às dezenove horas faça suas compras no supermercado de Beraldine frutos da terra mercado, padaria, varejão e açougue pão quentinho a toda hora está procurando qualidade e bom atendimento frutas frescas e um bom preço em frutos da terra tudo o que você espera para uma alimentação saudável frutas, verduras e legumes fresquinhos frutos da terra Avenida Major Novaes oitocentos e setenta e cinco esquina com a Floriano Peixoto Rádio Vida Nova O São Roque Alcançai-nos Sextagésima Sexta Festa de São Roque nos dias seis, treze, dezesseis, vinte e vinte e sete no Barracão de Festas de São Roque shows todas as noites no dia seis Lucas e Mateus no dia treze Israel e Paulinho no dia dezesseis Padre Rodrigo Pato e Padre Sérgio Bedim no dia vinte Beto e Luiz Paulo no dia vinte e sete Mestre Carreiro e Mariano sorteios de prêmios todos os dias Sextagésima Sexta Festa de São Roque trague toda a sua família e saboreie o filé acebolado na chapa, frango a passarinho quibe recheado, batata curtida, batata frita espetinhos, pastel, frango e leitor assados no forno da lenha, doces e bebidas Sextagésima Festa de São Roque no Barracão de Festas de São Roque nos dias seis, treze, dezesseis, vinte e vinte e sete Participe! Olha, estou precisando anunciar a minha empresa Você tem alguma ideia? Sim, eu também tive o mesmo problema mas foi na Rádio Vida Nova que encontrei a solução Fizeram o meu anúncio e toda a cidade escutou Anuncia aqui Departamento Comercial Três dois zero dois Três meia zero zero A Rádio Vida Nova Mostra a fórmula do sucesso Rádio Vida Nova Todo dia O dia todo Com você Rádio Vida Nova Seu cartucho acabou e você não sabe onde recarregar? E na Royal Cartuchos Comércio de cartuchos em geral Agora em novas instalações para melhor atender seus clientes Rua Monteiro Lobato Seiscentos e sessenta e três Em frente à antiga loja Telefone três dois zero três Cinquenta e oito vinte e oito Recarga de cartuchos e toners Cartuchos novos e compatíveis É Royal Cartuchos A Elija Organização contábil Está com uma nova estrutura Mais inovadora Ampla e moderna Para atender você cada vez melhor Horário de atendimento De segunda a sexta Das sete e trinta Às onze e trinta E das doze e quarenta e cinco Às dezessete e trinta Avenida Arthur VR Quinhentos e oitenta e um Nova Jaboticabau Para mais informações Acesse www.elija.com.br Rádio Vida Nova Supermercados Cojiba Oferece pra você Os melhores produtos e ofertas Padaria, açougue E com o melhor hortifruti direto do produtor De segunda e terça-feira Tem o especial hortifruti De quarta a sábado Ofertas especiais Supermercados Cojiba Restaurante com a melhor comida da cidade Venha saborear Os diversos tipos de pratos Com qualidade e ótimo preço Todos os dias De segunda a sábado No horário das onze às quatorze horas Lembrando que o Supermercados Cojiba Faz entregas a domicílio Supermercados Cojiba Dois endereços em Jaboticabau Avenida da Saudade Trezentos e trinta e seis Bairro X Telefone três dois zero três Dezessete vinte e três E rua Professor Valdir Pedro Morano Número setecento e cinquenta Bairro Industrial Telefone Três dois zero nove Quarenta vinte e oito E atenção clientes Supermercados Cojiba Aberto até às vinte e uma horas Rádio Vida Nova AM Voltamos a apresentar Rotativa Sonora Na Rotativa Sonora É hora de falar de esporte Nas ondas da Vida Nova Bola no Barbante O lance em todos os lances Na vibração da galera A emoção do gol O esporte pelo mundo No Brasil e na região E as informações do esporte amador de Jaboticabau No ar Nos mil duzentos e dez da Rádio Vida Nova Bola 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 No Barbante No Barbante Muito boa tarde Está no ar Bola no Barbante Hoje sexta-feira Dia doze de agosto de dois mil e dezesseis A apresentação é de Matheus Alexandre Começando com as Olimpíadas dois mil e dezesseis Aqui no Rio As informações para você Ligados em O nadador ontem Começou muito bem Estava em primeiro Mas terminou em sétimo E não vai se aposentar Ouça na matéria Tiago Pereira até que começou bem a final dos duzentos metros Medley Chegou a ficar em primeiro Mas perdeu fôlego E terminou em sétimo Com o tempo de um minuto cinquenta e oito segundos e dois centésimos E viu mais uma vez Michael Phelps Erguer o ouro na prova Aos trinta anos Tiago Pereira sai decepcionado Mas sem falar em aposentadoria das piscinas Vou voltar Pode ter certeza disso Os brasileiros ainda vão ter muito Tiago aí pela água Ainda vai ter muita caída Espero continuar representando tão bem o meu Brasil Nosso Brasil Como eu venho fazendo até hoje A esperança de medalhas do Brasil agora é com Bruno Fratos Ele se classificou para a final dos cinquenta metros Com o sexto melhor tempo Vinte e um segundos setenta e um décimos O tempo não foi muito legal Mas estando na final já é um bom passo E quer dizer que a gente vai ter a chance de brigar por uma medalha amanhã Então com isso eu estou bem contente Bola no Barbante O brasileiro Cássio Rippel ficou fora da final da prova de tiro de carabina deitado cinquenta metros Ele ficou em vigésimo sexto lugar na manhã desta sexta-feira E somente os oito melhores se qualificaram No ano passado, Cássio foi medalha de ouro no Pan-Americano de Toronto Na primeira luta do dia, o judoca brasileiro Rafael Silva Conhecido como Baby Venceu sem dificuldades o hondurenho Ramon Pileta Na categoria acima dos cem quilos Ainda no judô, o francês, época campeão mundial Ted Rine Venceu o argelino Mohamed Tayeb por Ipon Com pouco mais de um minuto de luta Na modalidade, o egípcio Islan El-Shehabi Se recusou a cumprimentar o israelense Orsasson Que o venceu na primeira rodada da categoria pesado O juiz exigiu que houvesse o cumprimento habitual Mas o lutador, muito vaiado, já havia se retirado A equipe brasileira masculina de esgrima Formada por Ghislain Perrier, Guilherme Toldo e Henrique Márquez Perdeu para a Itália por 45 a 27 Com a derrota, o Brasil participará da disputa do quinto ao oitavo lugares Hoje à noite tem Brasil e Austrália pelo futebol feminino Quartas de final E as meninas brasileiras do vôlei encaram a Coreia do Sul Olimpíada Rio 2016, Norberto Notari Está aí para você as informações das Olimpíadas 2016 O quadro de medalha Está uma palhaçada para o lado do Brasil este quadro de medalha Engraçado, né? Muito engraçado O Felps ontem mais uma vez papou mais uma medalha Que bacana Estados Unidos com 16 medalhas de ouro, 12 de prata, 10 de bronze A soma total é de 38 medalhas Olha a China com 11 de ouro, 8 de prata, 11 de bronze Ao total de 30 medalhas O Japão vem em terceiro com 7 de ouro, 2 de prata, 13 de bronze Ao total de 22 medalhas A Austrália tem 5 medalhas de ouro, 4 de prata e 6 de bronze Ao total de 15 medalhas O Brasil vem em 21º com 3 medalhas Uma de ouro, uma de prata e uma de bronze Agora, meio-dia e 26 Falando um pouco do campeonato brasileiro para você Começo com o Palmeiras As informações é do meu amigo Laércio Ramos Uma sexta-feira importante para o Palmeiras Para a definição da equipe que jogará domingo 18h30 na Arena da Baixada Contra o Atlético Paranaense Gramado Sintético O técnico Cuca no dia de hoje Deve esboçar o Palmeiras para esse jogo Leandro Pereira ainda é dúvida Lucas Barros definitivamente está fora Ontem, o jogador Dudu acabou dando entrevista coletiva Falou conosco e principalmente a respeito de, nesse momento, ter sido Já na partida do último domingo contra o Vitória Escolhido para ser o capitão da equipe Ah, na hora ali do jogo, vem na cabeça, né? A gente fala, todos falam ali também, né? O capitão que manda, pô Não manda não Acho que os 11 ali que estão dentro de campo ali mandam Os 20, 22 que vão para o jogo ali Sempre falam ali na roda Um apoio para todo mundo entrar ligado no jogo Aí, Dudu, trabalham em separado no Palmeiras Além de Leandro Pereira, o zagueiro Edu Dracena E também Mina, liberado pelo Departamento Médico De São Paulo, Maércio Ramos E aí E aí E aí Agora meio-dia e vinte e oito, tá aí as informações do Verdão com a participação do meu amigo Laércio Ramos. Agora falando um pouco do tricolor paulista, Guilherme Brandella é com você. O lateral esquerdo Eugênio Mena foi mais um jogador a elogiar o trabalho do interino André Jardini, que assumiu a vaga de treinador após a saída de Edgardo Bausa para a seleção da Argentina. Antes dele, João Schmidt e Thiago Mendes já haviam elogiado o trabalho do treinador. Para Mena, André Jardini está empolgado com o trabalho feito até agora. O Jardini vem fazendo bons trabalhos, ele trabalha bem, ele estudia muito os rivais, ele explica bem as coisas que ele quer e se ele for bem, ele poderia até continuar, né? Não é decisão do grupo, é só da dirigência, mas se ele fizer as coisas bem, ele poderia ter toda a qualidade para ele continuar com o trabalho que ele está implantando, né? Mas Mena alerta, no entanto, que de nada adianta a empolgação por uma mudança de estilo de jogo se o São Paulo não voltar a vencer em casa. No Campeonato Brasileiro, a equipe perdeu para o Atlético Mineiro, empatou com a Chapecoense nas últimas partidas no Morumbi. Também perdeu pontos diante o Internacional Atlético Paranaense e o Esporte, um prejuízo de 13 pontos. O próximo confronto será, diante sua torcida, contra o Botafogo. A gente sabe que perdeu muito jogo em casa, que perdeu muito ponto e está precisando recuperar isso. No jogo do domingo já tem uma prova para superar e ficar com os três pontos que vai ajudar muito na briga do G4 e ficar próximo nos primeiros lugares. Para esta partida, André Jardini não poderá contar com Michel Bastos. O jogador fez apenas um trabalho físico nesta quinta-feira e não deve ser relacionado. Lugano pode ficar no banco de reservas. João Schmidt segue no meio campo do tricolor e Lianco na zaga, ao lado de Maicon. Woodson também não treinou nesta quinta-feira por conta de uma indisposição, mas deve estar 100% para o confronto contra os cariocas. De São Paulo, Guilherme Pradela. Está aí as informações, então, aí do tricolor paulista. Falando um pouco do Santos, rapidamente, aí para você, Santista. Ricardo Oliveira treina e pode voltar no próximo domingo na Vila Belmiro contra o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. Jogão este, hein? Jogão pela liderança da competição. Já o Corinthians, o zagueiro Iago lamenta a ausência de Elias contra o Grêmio. O volante está suspenso com o terceiro cartão amarelo. E, por isso, Rodriguinho aparece com uma das possibilidades para assumir a vaga do volante. O retorno da competição, porque já acabou o primeiro turno, Palmeiras campeão. Começa tudo de novo o segundo turno. Agora, a vigésima rodada tem o Esporte enfrentando o Flamengo lá na Arena Pernambuco. No sábado, às 16 horas. Também no sábado, às 18 horas e 30 minutos, a Ponte Preta enfrenta o Figueirense. Já no domingo, às 11 horas, o Fluminense recebe o América Mineiro. Às 11 horas, também lá na Arena do Grêmio, o Corinthians enfrenta o Grêmio. Grêmio e Corinthians, às 11 horas. Às 16 horas, domingo, tem Vitória e Santa Cruz. Santos e Atlético Mineiro, às 16 horas, na Vila Belmiro. Às 16 horas, no Independência, o Cruzeiro enfrenta o Coritiba, com Rafael Sobbs jogando por demais da conta. O tricolor paulista, às 16 horas e 15 minutos, também no domingo, no Morumbi, enfrenta o Botafogo. São Paulo e Botafogo. Às 18 horas e 30 minutos, a Arena da Baixada, o Palmeiras tem jogo complicado contra o Atlético Paranaense, que vem subindo dentro da competição. Atlético Paranaense e Palmeiras. Acredito que possa ter aí um novo líder neste final de semana. E eu aposto as minhas fichas no Atlético Mineiro. Na segunda-feira, na Arena Condaz, 20 horas, Chapecoense e Internacional, na estreia aí do novo treinador, aí o Celso Rotti, para fechar a casinha lá do Internacional, para não poder cair aí para a segunda divisão. Meio-dia e 32, daí os jogos, então, do Campeonato Brasileiro, o retorno que começa neste final de semana, a vigésima rodada. Fico por aqui, voltarei aí amanhã, participando aí na praça, aí junto com os meus amigos, companheiros de trabalho, aí presente no evento aí para os pais, né, lá na Praça 9 de Julho. Estarei presente junto com o Juninho Leite, o Sábado Show, junto com a Rádio Vida Nova. Um grande abraço aí a vocês. Obrigado por tudo, um ótimo final de semana. Fiquem agora com as principais notícias da Rede Milícia Sat, as nacionais e também católicas. O esporte tem mais força. Bola no Barbante!